A Catarina é brilhante, é inteligentíssima, fala uma linguagem muito cristalina e é isso o ser de Catarina. E incomoda muita gente e essa é a parte mais gira, não é? Portanto, ela é de facto brilhante. Se a Catarina, eu estou com o cara de uma Rita, não vi assim, há uma diferença, de facto, mas não sei se é que se é tão radical. Mas eu sou da opinião. Isto é como a arte da guerra. Tu tens de fazer o que? Já percebeste-se que não podes ir-se frente a frente, o choque frontal não vai funcionar, porque não sobrevives. Portanto, estudas o teu inimigo, percebes que nos problemas vais ter muito mais probabilidade de chegar ao outro lado, de o cercar e de acabar com ele. Portanto, se é preciso uma alteração no discurso, uma mudança na forma de se apresentar, o que é importante é não perder o foco. Portanto, se é para ali, eu acho que resultou, resultou muito bem e os resultados estão aqui, isto é, portanto, é ser muito genial na sua Catarina Martins. O que eu disse, e repito, o discurso da Catarina é o mesmo, esse foi o discurso da Catarina Martins, porque fiz a curtura da campanha autónica do Bloco, bem, em 2013, não foi? E andei com a Catarina Martins, não foi? Não foi a Catarina, não foi a Catarina, não foi a Catarina Martins? Em 2013, sim. Dei com a Catarina Martins, neste ano de tempo, e percebi as comunidades da Catarina Martins, falando daquelas que eu já tinha reconhecido, na Assembleia da República, etc., percebi que ela tinha várias claridades, o contacto com as pessoas na rua funcionava muito bem, tinha um discurso que eu achava claríssimo e muito assistivo e muito inteligente, e no entanto eu constatei que essas claridades que eu reconheci a Tatiana Martins, como jornalista e como observadora, não eram comumente reconhecidas pela maioria das pessoas que eu conhecia, não estou a falar das pessoas do Bloco de Esquerda, naturalmente, estou a falar das coisas. E o que aconteceu na campanha das Legislativas foi que eu vi outra que eu tenho na Martins, não no discurso, não nas coisas que dizia, mas na maneira como falava, aquela palavra, ela tinha um discurso muito mais agressivo, e quando eu digo agressivo, entendo-me que eu sou agressiva, portanto, isso para mim não é um problema, mas sei que as mulheres são mal em que são penalizadas por serem agressivas. Aliás, nós estamos a falar disso desde o princípio desta conversa, não é por acaso que se diz desganiçadas, as desganiçadas do Bloco, não? Tem um bocado a ver com essa ideia de que as mulheres que antes chegam à frente são sempre desganiçadas, porque as mulheres têm trancaladas. E, portanto, o que eu vi na Catarina da Martins foi uma alteração de imagem, não foi uma alteração de mais nada. E eu acho que essa alteração de imagem, para mim, é algo de ilustrativo, pelo sucesso que isso teve, é algo de ilustrativo da forma como a sociedade portuguesa lida mal com a assistividade nas mulheres e com uma certa postura mais agressiva nas mulheres. E, portanto, foi desse ponto de vista que eu coloquei a questão de uma questão que merece relação à medicina, que é provocatória por questão aqui, não na zona afim. Mas eu acho que é interessante as pessoas pensarem nisso. É pena, do meu ponto de vista que uma mulher parece ter que se coibir de falar com aquilo que será a sua maneira natural de falar, e que nos homens é considerado coragem, assistitividade, aquele tipo que fala mesmo assim, mas mulheres. É entendido como uma coisa desagradável. E quando a Catarina Martins muda, do meu ponto de vista, muito claramente, de postura, de imagem, e imagem, do ponto de vista até do tom de voz, de repente, eu vejo as pessoas à minha volta, de repente, a descobrir a Catarina Martins. Mas, para Deus, a Catarina Martins já cá estava, não é? Não é uma figura emergente, como nós podemos dizer, que é a Mariana Mortago, que realmente apareceu e que as pessoas não conheciam não. A Catarina já cá estava. E houve qualquer coisa que mudou na Catarina, de maneira a que as pessoas avissem. E não foram aos debates na televisão, porque a Catarina já é à televisão. A Catarina já tinha uma presença semanal, já tinha uma presença semanal, na televisão. E a performance dela, em termos das intervenções mesmo na Assembleia da República, era muito boa. Portanto, não vejo que a Catarina Martins, depois de repente descobriram que a Catarina Martins já está tão perigo, e as coisas fantásticas. Obrigada. Obrigada.